Com um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração A intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar Só na tua orla Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Com um olhar apaixonado Quero te dizer palavras Que expressam a vontade do meu coração Na intimidade na adoração Como um filho eu quero um abraço Me envolver em tua graça Não quero tocar Não quero tocar Só na tua orla Eu quero tocar Eu quero tocar Onde um filho toca Apenas um toque Apenas um toque Apenas um toque no seu coração Apenas um toque no seu coração Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra Apenas um toque em adoração Apenas um toque no seu coração Apenas um toque no seu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque, apenas um toque no seu coração A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração Apenas um toque, um toque, um toque, um toque Um toque, toca-nos agora, Senhor Um toque, toca e seremos curados Um toque, seremos quebrancados, seremos transformados Um toque, apenas um toque Apenas um toque no teu coração As lágrimas rolam As mãos se levantam em adoração Apenas um toque Apenas um toque, Senhor Apenas um toque no seu coração A igreja se prostra A igreja se rende em adoração Apenas um toque Apenas um toque Oh, um toque Toca agora, Senhor Toca o nosso coração Toca, 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 toca Toca o nosso coração Toca o nosso corpo Um toque Com apenas um toque Um toque Vem tocar tua igreja no Brasil Um toque Com apenas um toque Um toque Um toque